Quanto um mecânico de máquina de costura ganha? Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura e hoje eu quero falar para vocês quanto que ganha um mecânico de máquina de costura devido que muitas pessoas que assistem aqui aos meus vídeos muitos querem aprender a essa profissão para poder trabalhar com isso para poder arrumar as máquinas dos outros em suas casas ou nas empresas e assim por diante mas aqui eu quero falar sobre quanto um mecânico ganha caso ele trabalhe de modo autônomo isso mesmo, ou seja, quando a pessoa liga para ele, vai até a residência ou a pessoa traz a máquina até ele e ele precisa fazer a manutenção então caso você está curioso ou você queira aprender da manutenção em máquina de costura e quer saber se vale a pena ou não, assista esse vídeo até o final que tenho certeza que vocês vão gostar lembrando, caso você deseje também aprender da manutenção temos um link aqui na descrição do vídeo só você clicar nele que você vai ser direcionado para o nosso site lá você vai aprender a arrumar as principais máquinas de costura como máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira e motores além de também ter a ajuda do nosso suporte para os alunos e também você vai participar de grupos dos alunos, seja pessoas empenhadas a dar manutenção então vamos lá, sem mais delongas, saber quanto um mecânico ganha muito bem pessoal, primeiro de tudo, para nós saber quanto um mecânico ganha nós precisamos ter em mente que existem três tipos de mecânico isso mesmo, como assim eu digo três tipos de mecânico? que cada mecânico trabalha de um jeito específico, tá? então vai depender muito de como você vai querer trabalhar por exemplo, existe aquele mecânico que ele só vai na casa da pessoa e faz a manutenção ou seja, aquele mecânico que só faz manutenção vamos lá, primeiro mecânico, ele só faz manutenção ele só faz manutenção, pronto mas temos o segundo tipo de mecânico que ele faz manutenção mas, eu vou acrescentar aqui um mais porque é somando esse, tá? então ele faz manutenção ainda ele tem peças para vender a letra não é tão bonita ele tem peças para vender então, ele vai até a residência da pessoa ele dá manutenção e caso precisar de alguma peça uma troca de uma peça ele tem as principais peças para vender então, ele ganha mais esse segundo mecânico ganha mais do que o primeiro por quê? o primeiro, ele só faz manutenção caso ele precisar trocar alguma peça ele não vai ter o que ele vai fazer? ele vai em alguma loja ele vai comprar e vender pelo mesmo custo então, ele não vai ganhar absolutamente nada com isso ele somente vai fazer a manutenção mas, temos o segundo mecânico que ele já tem algumas peças de reposição aí, o que ele faz? ele compra essas peças e vende mais caro para o seu cliente então, se ele chegar lá e a pessoa precisa trocar, por exemplo, a lançadeira ele tem a lançadeira e talvez ele pagou lá um valor específico às vezes ele vai vender 50% a mais até 100% a mais então, ele vai ganhar tanto na manutenção como no lucro das peças mas, aí, nós temos o terceiro mecânico terceiro mecânico este mecânico é o que vai faturar mais no entanto, ele tem algumas despesas a mais do que os outros ele tem uma loja uma loja de peças este mecânico, ele vai faturar mais por quê? porque ele não precisa só esperar as pessoas ligarem para ele para ele poder dar manutenção as pessoas vão até ele levar suas máquinas entendeu? principalmente, se essa loja tiver uma localidade uma localização que todo mundo consegue estar passando a lista vendo ela ele vai ter mais clientes no entanto ele vai ter um pouco mais de despesa porque ele vai ter que pagar aluguel mas, no entanto a quantidade de clientes que entra já vale muito a pé então, só para vocês entenderem esse mecânico ganha um valor X esse ganha um valor Y e esse ganha um valor Z esse ganha menos esse ganha mais do que esse aqui de cima mas, esse aqui ele supera esse aqui se todos eles estiverem certinho ganhando bem muito bem então, pensando nisso qual dos três você quer ser? você quer abrir uma loja? então, você tem que ter um capital aí uma graninha para poder comprar as peças e manter a sua loja por um tempo você quer ser um mecânico e além disso comprar umas peças e deixar de reposição você vai ganhar um pouco mais mas, você vai ter que ter um gasto a mais logo no começo ou, você só vai começar a fazer manutenção muitas pessoas eles começam por aqui dando manutenção depois, eles passam para cá mas, muitos não vão para cá entendeu? mas, outros vão beleza? pensando nisso vamos agora imaginar quanto que um mecânico o primeiro mecânico ele ganha eu vou apagar aqui o quadro para vocês terem uma ideia que aí também vai depender de mecânico para mecânico e de região para região por exemplo pelas pesquisas que eu fiz nas lives que eu já fiz com as pessoas tem regiões que cobram um mecânico qualquer manutenção só o fato de ele ir na tua casa ele vai te cobrar 70 depende da região a olha isso pessoal a 180 alguns cobram até mais mas, eu vou colocar 180 porque eu acho que mais do que isso já é meio abuso entendeu? lembre-se qualquer manutenção então, por exemplo você vai lá você chama um mecânico e o mecânico chega na tua casa e é uma coisa bem simples ele pode te cobrar de 70 a 180 mas, vamos imaginar que você está começando então, você vai cobrar o mínimo vamos cobrar 70 reais certo? aí, você cobra esse mecânico opa o mecânico iniciante ele vai cobrar 70 reais ou até 80 até 100 no máximo ele o mecânico iniciante ele vai comprar por que até 100? depende da máquina também por exemplo se você for arrumar uma máquina de costura doméstica que é aquelas máquinas de costura essa aí que você está vendo aí agora bipartida aí tem esse outro tipo são preços diferentes porque essas máquinas bipartidas dá mais trabalho de abrir então, só elas por exemplo algum mecânico eu mesmo só para abrir eu já falo para a pessoa eu cobro 100 reais só para abrir para ver o que tem por que? dá trabalho de abrir ela entendeu? pode quebrar alguma coisa e assim por diante mas vamos pegar agora o mínimo 70 reais certo? vamos imaginar que este mecânico essa pessoa que faz manutenção ele consiga fazer manutenção aí que vai a questão quantos clientes ele consegue arrumar neste meio termo entendeu? se ele fizer pelo menos uma manutenção por dia uma manutenção por dia se nós fazermos um cálculo de dar acho que 20 dias 20 dias por que 20 dias? porque eu estou tirando em sábado, domingo alguns dias e assim por diante quanto que vai dar 70 reais e ganhando em 20 dias? vamos fazer o cálculo vai dar isso aqui ele vai ganhar 1.400 reais fazendo manutenção por 70 reais no entanto essa manutenção que ele vai fazer lembrando que é 20 dias se nós parar para pensar vai dar realmente 20 dias de segunda a sexta mas ele pode trabalhar sábado, domingo e assim por diante no entanto essa manutenção são manutenções às vezes que vai demorar 15 minutos manutenção rápida se você precisar abrir a máquina normalmente o mecânico ele vai cobrar no mínimo 100 reais aí a coisa melhora se ele fizer uma a cada 20 dias ele vai ganhar isso aqui 2.000 reais note ele tem apenas um cliente durante 20 dias ou seja cada dia durante esses 20 dias ele vai ter um cliente pessoal esse aqui eu digo que é o mínimo o mínimo que a pessoa ela pode ganhar é 2.000 reais por que o mínimo? agora vai depender de mecânico para mecânico vou dar um exemplo vai depender de você se você é aquela pessoa que não faz nada coloca uma placa na frente da sua casa e fica lá esperando o que vai acontecer? vai aparecer cliente de vez em quando não vai aparecer frequentemente mas se você é aquela pessoa que vai imprimir folhetos ó a dica ó folhetos entrega nas residências em todas as casas entrega em toda a sua região beleza? e além disso você cada vez que você vai na casa da pessoa você deixa lá uma etiquetinha lá na com o seu número ó uma etiqueta da promoção por exemplo se ela indicar uma outra pessoa na próxima vez ela ganha um desconto de 10 15% ainda mais se você cadastrar a sua loja ou o seu o seu negócio no na internet por exemplo você já viu quando eu uso bastante eu quero às vezes estou em um lugar que eu não conheço e quero pesquisar lá um restaurante você vai lá restaurante você clica lá aí você vai ver várias coisas no google aí você vai clica naquele restaurante ele já te manda para o seu lugar imagine caso nós tenha aula no nosso curso que nós ensina as pessoas a ter mais clientes e um dos passos é isso cadastrar ali naquele google meu negócio que você vai conseguir sempre que a pessoa perguntar assim como uma máquina de costura ou loja de máquina de costura vai aparecer o seu lugar lá e a pessoa vai ligar para dar manutenção então se você correr atrás você não vai ter um cliente você não vai ter dois clientes por dia parou para pensar você vai ter três clientes ou mais sabe por quê? porque eu particularmente eu já fiz parceria com outras pessoas de manutenção só para vocês terem ideia tem lojas tem lojas de máquina de costura que dá manutenção eles não dão conta não dão conta que é tantas máquinas quebradas então às vezes a máquina fica lá um, dois meses porque a pessoa não consegue dar conta de tanto arrumar então vai depender muito do seu empenho você correr atrás então no mínimo no mínimo se você correr atrás pelo menos vamos lá um mecânico normal estou falando um mecânico que ele não vai vender peças e nada ele pode faturar dois mil reais certo? mas se você correr atrás aí não tem limite você pode ganhar até cinco mil reais depende não tem como ter limite tem pessoas que ganham dois mil tem pessoas que não correm atrás que ganham menos mil reais que é só um extra tem gente que a fonte de renda dele ele ganha cinco mil porque ele corre atrás vai depender muito de você também entendeu? mas lembre-se eu quero deixar uma coisa bem ciente aqui para quem está começando beleza? o que eu quero deixar bem ciente? que não ache que você vai começar já ganhando um valor absurdo tá pessoal? o que é ilusão nada na vida você consegue já só se você ganhar na loteria e já ganhar logo você vai conforme você vai você começa aqui imagina você aqui embaixo você tem esse carinho aqui e você aprendeu da manutenção imagina que você fez lá o curso de manutenção aí você está aqui aí você começa a divulgar as pessoas começam a te conhecer aí você vai subindo o degrau quanto mais pessoas te conhecer mais pessoas vão te recomendar entendeu? vai chegar uma hora que você vai estar aqui em cima com vários clientes entendeu? é um degrau não estou dizendo que você vai fazer um curso e já vai ganhar tem gente que faz o curso e não corre atrás é claro que não vai ganhar nada entendeu? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi um vídeo sincero de quanto que você pode ganhar para dar manutenção em máquina de costura e se você fizer uma loja aí não tem limites então um forte abraço e qualquer coisa quer aprender? clique no primeiro link aqui na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site forte abraço e até mais tchau 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 Obrigado.